Um, dois, três, testando. Oi! Eu me chamo Zani Lima e esse é meu canal! E hoje eu vou mostrar pra vocês, pras mamães de primeira viagem, assim como eu, qual material escolar importante que deve ser comprado pras aulas. O Luca é o segundo ano dele estudando, ele tem três anos de idade. Vou mostrar pra vocês o material essencial que uma mãe deve comprar pra uma criança que vai iniciar as aulas. Se esse vídeo te interessa, já deixa muito like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito e pode me acompanhar no Instagram, que é janilimooficial, tá aparecendo aí pra vocês. Sou mãe de primeira viagem, assim como você, que caiu aqui no vídeo por acaso, mas já tive a experiência do ano passado e eu sei o que o meu filho realmente usou e o que ele não usou. Então eu comprei nesse segundo ano de aula, eu comprei só o que realmente ele ia precisar usar. Eu comprei apenas duas lojas, na verdade eu pesquisei material escolar, três lojas e a mochila em duas lojas. E eu optei pela loja PH aqui em Maceió, que eu sou de Maceió, que eu sou de Maceió, que eu sou de Maceió hoje em dia. Mochila, bolsa escolar, carrinho, essas coisas, enfim, na PH. A mochila que eu escolhi pra o Luca foi do Hulk, muito chique, muito bela. E ela vem com o... com a lancheirinha também dentro, com outra bolsinha. E a lancheira. Deixa eu mostrar como vem aqui o compartimento da bolsa. E eu achei muito linda, muito chique. E aqui a lancheirinha. Ó, e o quartinho dele é dos Vingadores, né? Eu comprei a mochila do Hulk e esse veio no kit. E eu não sei por que esse Hulk tá preto, mas enfim. Esse aqui. Eu fui comprar essa garrafinha, a minha da loja deu a ele de presente, aí comida com a fardinha. Gente, eu tô tão ansiosa pra começar logo essa nova. E os tênis, eu vou botar aí a foto dos tênis, que ele já tem, lavei tudo, deixei tudo separadinho. Comprei meinhas também pra voltar as aulas. É muito importante, viu? Mamãe meias, porque a criança, ela brinca muito e muitas vezes o Lucas reclamou que o pé tava doendo aí. O dedinho medinho dele fazia calo, atrás fazia calo, então depois eu comecei a colocar ele de meia pra escola, aí ele não parou de reclamar. Então é muito importante, é uma dica muito boa. O que comprar pra uma criança de três anos de idade ou de dois anos de idade e vou iniciar meu filho na escola, o que eu devo comprar? O material eu comprei lá no Mercadão das Mildezas. Lápis de cor. O lápis de cor que eu comprei foi esse aqui da marca Molim. Só porque é do Hulk, foi R$24,99. Gente, tem lápis de cor de R$8,00, de R$13,00. Mas eu quis personalizado e ele realmente é personalizado. Olha isso. Cada cor é um personagem. Esse aqui é Capitão América, aí tem do Hulk. Ai, gente, eu achei lindo. Aí eu comprei, né? Vocês sabem que eu sou isso. O hidrocor também eu comprei da linha dos Vingadores, R$29,49, também da Molim. Ó. A canetinha, ela é com o tema dos Vingadores. Ai, gente, me deixando aqui. O ano passado foi tudo do Meré e esse ano tá sendo da linha da justiça com foco no Hulk. Comprei um joguinho de... Gente, eu não sei o que é isso na verdade. Ah, é só a capinha da tesoura, de tesoura sem ponta. Essa aqui custou... Não tenho preço. R$25,99. Gente, tem coisa mais barata? Tem. Eu não tô aqui dando dica de baratinhos. Eu tô aqui dando dica de material. O que deve ser comprado? Compre o que for de acordo com o seu orçamento. Eu comprei tudo muito caro. Não vou mentir porque é personalizado. Esse caderno, tem caderno desse de R$8,10, mas esse aqui foi R$19,99. Que, na verdade, eu não comprei a agenda porque não tinha a agenda dos Vingadores. Então, eu optei por um caderno porque o ano passado ele também usou um caderno desse como a agenda e ia anotar aqui com a data e tudo direitinho. O ideal é comprar dois porque senão dá pra chegar até o final do ano mas aí no meio do ano pra lá eu compro outro. Aí, caderno de desenho também dos Vingadores que eu achei a coisa mais linda. Ai, gente, eu tô muito apaixonada. Eu fico doidinha. Até parece que é pra mim. Ó, caderno de desenho com arame. Caderno de uma matéria a gente achou do Hulk. Gente, muito caro. Sabe quanto foi esse caderno? R$43,99. Só porque tem essa capa do Hulk. Meu Deus, a pessoa comprou um caderno de R$10,00. Eu dei quase R$50,00 no caderno. Olha isso aqui, que lindo. Ó. Ai, meu Deus. Agora as folhas deviam vir tudo com o Hulk, né? Essa palhaçada. Eu achei um luxo. Ai, aqui o estojo. Eu não achei do Hulk. Só tinha esse com o Capitão América na frente. Mas aí eu comprei. E esse daqui eu vou deixar pro ano que vem, tá, gente? Logo avisando. Isso daqui pra lá eu achar um do Hulk eu guardo esse. Mas é sobre. Esse coisa foi R$45,00, gente. Isso aqui, repara. Aqui tem também no mercado das milho deias coisas pequenininhas assim que eu comprei. Aí o lápis também da Liga da Justiça. Da Liga da Justiça, não. Dos Vingadores. Comprei dois lápis que vem com a borrachinha. Uma cola branca. Essa daqui da marca Koala. Eu nem sei quanto foi que custou essa daqui, mas essa daqui foi baratinha. Uma canetinha. Mas por que caneta essa criança não escreve caneta? Porque não estou hoje em dia eu gosto de ter. Porque a tia sempre manda um bilhetinho e aí a gente pra responder o bilhetinho, né? E fica mais fácil tá prático também na mocinha dele. Eu gosto de canetinha. Não tinha. Dos Vingadores vem do Hulk. Eu peguei essa daqui que eu achei muito fofinha. Uma cola em bastão. Eu gosto muito dessa daqui, dessa marca. Isso aqui tudinho fica no estojinho dele. Não vai pra escola, não. A taxa de material da escola a gente já passou. Aqui é o material individual da criança. Aí um apontador de lápis pra lápis de cor. Oxe, cadê o lápis de cera da criança? Gente, o lápis de cera da criança. Não peguei. E a borrachinha também dos Vingadores. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto